Ninguém foi lá naquele bar, coloca sua boca, nota do que tinha obrigado já Não dava lá na sua mente, mas eu sei que nesse mês eu fui pensado, planejado em você A culpa sempre me obriga, me obriga, me obriga Quem te arrasta da rua, mas a série é sua